Fala galera, beleza? Bora ganhar aqui 5 dólares em um minuto, mais 20 dólares na Probit Exchange e também uma pizza de graça. Se você é esse cara curioso, fica até o final do vídeo e já vou pedir de cara que quem não é inscrito no canal, tá chegando aqui, já vai se inscrevendo e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like pra fortalecer o canal. Pessoal, seguinte aqui, pra vocês estarem ganhando, 5 dólares, quem indicou pra mim, quem falou pra mim dessa promoção que foi o Eliomar, mandar um salve pro Eliomar, obrigado pela sua dica. Vamos lá então, como vai funcionar esses 5 dólares pra vocês estarem ganhando? É uma promoção que tá tendo aqui na plataforma BitGet, ok? De traduzir em português aqui. E eles falam aqui, ó, ganhe 5 dólares BGB em um minuto, quão bem você conhece o BGB, ok? Que eles explicam um pouco mais. Arrastando pra baixo aqui, vai ter isso aqui, ó. É escolher o seu idioma, vocês colocam português, beleza? Vamos clicar aqui em próximo. Chegando nessa parte aqui, pessoal, eles vão pedir o ID da BitGet. Se você não tem conta ainda na BitGet, eu vou deixar o link no comentário fixado pra vocês. Clicou ali, criou, conta já era. Pra vocês pegarem o seu ID da BitGet, vocês vão vir aqui, ó. Entra dentro da BitGet, ok? Vocês vão vir aqui, ó. Tá vendo aqui a conte de vocês, o personaginho? Vai estar aqui, vai estar o e-mail de vocês aqui. Embaixo aqui, ó, o ID. Só clicar em copiar, ó. Ó, copiou, apareceu suceful copy. Voltamos lá pro e-drop. É, o formulário, etc e tal. Voltou aqui, só colar aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V, colou o seu ID, ok? Aqui, pessoal, eles pedem aqui, ó. Vamos trazer português de novo, vai? E aí eles falam aqui, ó. Compartilhe seu link de compartilhamento de retweet, do retweet ou do Telegram, aqui. Para compartilhamento do grupo do Telegram, blá, 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 blá. Então, vocês vão vir aqui, ó. Vou deixar esse link na descrição pra vocês, que é da promoção aqui, ó. Vocês vão fazer o seguinte, então. Vocês vão dar um like, ok? Deixa um like, vocês vão... Aqui, ó. Fala aqui, ó. Reivindique 5 dólares, ok? Vocês vão retweetar e marcar 3 amigos ou compartilhar infográfico em um bate-papo. Não, é mais fácil compartilhar aqui, né? Vamos compartilhar e marcar 3 amigos aqui. Então, pra retweetar, vocês cliquem aqui, ó. Retweetar, comentar tweet, beleza? Pode até retweetar, ok? E comentar tweet. Clica aqui, ó. Comentar tweet aqui. Vocês vão marcar aqui, ó. Pode escrever top. Eu vou escrever top aqui. Opa, top 5 doleta aqui. E marcar 3 amigos, ok? Marquei 1, 2 e 3 aqui. Beleza. Joia, joia, joia. Vou clicar aqui em retweetar. Vou clicar aqui, ó. Ver, beleza? E vou copiar o link do meu... Esse aqui é o retweet meu, ó. Beleza? Vou clicar aqui. E vou colocar, ó. Copiar link para tweet. Beleza? Copiei o link. Vou voltar lá no formulário, ok? E vou colar aqui o link do meu retweet, beleza? E aqui fala aqui, ó. Qual o nome completo do BGB? E a resposta é aqui, pessoal. Bit Get Token, ok? Coloca Bit Get Token. E aqui a outra aqui, pessoal. Qual desses casos de uso de uso é falso? É porque está dizendo para o português, né? Então vamos lá, então. O qual que é falso aqui é o voto de governância. Esse aqui é o falso, pessoal. Vamos para o próximo. E a próxima aqui é quanto desconto posso obter ao usar o BGB nas minhas taxas de trading. Vamos ver aqui. A resposta é 20%. Vamos para a próxima. Quantos BGB estão em circulação atualmente? É 500 milhões. Aqui, ó. 500 milhões. Vamos para a próxima. Qual das alternativas está correta? A resposta é todas as alternativas. Beleza? A de baixo, o que conquistas a Bit Get Lanz alcançou até agora? É todas as alternativas também. Ok? Vamos clicar aqui em todas as alternativas. E aqui, pessoal. Qual foi o preço inicial do BGB? O preço inicial do BGB foi 0,058. Essa daqui, ó. Beleza? Esse aqui. E quantas moedas Fiat a Bit Get aceita? Mais de 15, pessoal. Somente isso, somente isso, vocês vão ganhar aqui 5 doletas em BGB. Lembrando que o BGB é o token nativo da Bit Get. Vou clicar aqui em enviar. Vamos, vamos, vamos. Traduzir português aqui novamente. Ganhe 5 dólares em 1 minuto. Quão bem você conhece o BGB. E pronto, pessoal. Respondemos tudo aqui. Lembrando que para vocês receberem esses tokens aqui, vocês têm que ter conta na Bit Get. Ok? Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado, quem quiser fazer conta. Beleza. Ok? Agora, referente aos 20 dólares, hein? 20 dólares que a Probit está dando é esse daqui, pessoal. É essa promoção aqui, ó. Sorteio. Pizza Day, 22 de maio. 22 de maio. É lembrado aqui, ó. 22 de maio. Comemoramos a décima edição da Bitcoin Pizza Day. É comemorado o dia da Pizza Day, porque foi comprado com um Bitcoin ali, um pizza. Foi a primeira vez que foi comprado lá. E aqui eles explicam, aqui, ó. Pizza Day, 20 de maio. Sorteio no dia 24 de maio, às 14 horas. E vão ter aqui 200 dólares em recompensa. Siga a Probit Global em português. Curta esse post e marque os amigos nos comentários abaixo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui eles explicam um pouco mais sobre o dia da pizza, papapá, papapá, ok? Mas o que importa pra vocês é participar, esquece as regras. E aqui, explica aqui, ó. A data mais importante para os traders de criptomoedas está chegando, papapá. Aqui, ó. Detalhe o sorteio. Siga a Probit Global português no Instagram. Tem que ser no Instagram, pessoal. Marque pelo menos dois amigos que também gostariam de ganhar esse sorteio. Marque quantas pessoas quiser. Fique à vontade. Então, quanto mais você marcar, mais chances vocês têm de ganhar. Somente contas reais serão aceitas. Contas fakes ou de ator, essas coisas não valem. Tem que ser amigos de vocês mesmo. 10 ganhadores receberão 20 doletas aqui em USDT direto na conta da Probit. Beleza? Então, vocês têm que ter conta na Probit para estar recebendo isso aí. Façam que a chance de ganhar é grande, pessoal. Muito, muito grande. No último sorteio que teve no Twitter, somente inscritos do canal que ganhou o prêmio lá. Então, a chance aqui de vocês ganharem é muito, muito grande mesmo. Então, aqui vocês... Só fazer isso aqui que eles estão pedindo aqui, ó. Só fazer isso daqui que vocês vão estar concorrendo aí 20 doletas, ok? Total de 200 dólares para vocês na conta da Probit. E, pessoal, e falando que eu falei para vocês que ia ter uma pizza para vocês, é o seguinte. Nesse vídeo de hoje, nesse vídeo de hoje aqui, é o seguinte. Deixa no comentário aí. Quero ganhar a pizza. Pizza Day. Pizza Bitcoin. Deixa qualquer comentário. Mas tem que ser referente à pizza, ok? Tem que ser referente à pizza. Comentário aleatório não vai valer, ok? Por quê? Porque quem ficou até o final do vídeo vai estar sabendo isso aqui. Tem que ser referente à pizza, ok? Pizza Day. Quero ganhar pizza. Qualquer coisa referente à pizza. Deixa no comentário aí. O dia da pizza é isso aqui, ó. É no dia 22 de maio. 22 de maio vai ser aqui, ó. No domingo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o sorteio no sábado, ok? Vocês vão ter aqui a hoje, amanhã e sábado para vocês estarem comentando. Eu vou fazer o sorteio, gravar fazendo o sorteio e postar. O ganhador, eu vou entrar em contato com o ganhador, beleza? Oi, beleza? Vou entrar em contato com a pessoa. Eu, Marcel, Marcel mesmo, ok? Vou estar entrando em contato com a pessoa. De preferência, sei lá, em algumas redes... Em alguma das minhas redes sociais. Porque eu estou falando isso porque você não pode entrar em contato com outras pessoas fake para tentar roubar vocês. Então, tem que ser eu mesmo nas minhas mídias sociais, ok? Eu vou entrar em contato com vocês. E entrando em contato com vocês, eu vou pedir a informação da pessoa. Fulano, onde você mora? Qual o seu endereço, etc e tal. E qual o sabor de pizza que você quiser. Vocês falam assim, ó. Tem tal pizzaria na minha cidade. Eu vou pedir uma indicação. Ó, pizzaria tal. Vocês vão me passar o número do telefone daquela pizzaria, beleza? E o sabor da pizza. Eu vou pegar, ligar e entrar em contato. E vou fazer o pedido da pizza. E vou entregar a pizza na casa de vocês, do ganhador, ok? E vou pedir também, quem for o ganhador da pizza, eu peço para vocês fazer o seguinte. Tirar a foto da pizza e mandar para mim para ele depois postar aqui no canal. Fechou então, pessoal? Então, só deixar no comentário aí. Pizza Day, pizza, qualquer coisa. Pizza Bitcoin, qualquer coisa relacionada à pizza. Eu vou fazer o sorteio. Sábado eu posso. Entro em contato com o ganhador. Peço as informações. E vou mandar entregar a pizza na casa do ganhador. Fechou então, pessoal? Então, no vídeo de hoje, vocês tiveram aqui, ó. 5 dólares em 1 minuto para ganhar. 20 dólares na Probit Global, ok? Lembrando que tem que ser na Instagram. E uma pizza para o ganhador aqui do sorteio. Que vão mandar entregar na casa. Quentinha, chegando assim, cortando a pizzinha. Tira uma foto e manda para mim. Fechou então, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal, fechou? E é nóis. Um abraço, é nóis. E fui! Tamo junto, é nóis.